Em nossa origem, sem nenhuma possibilidade de escolha de nossa parte, somos condicionados genética e biologicamente, pelo gênero sexual, pela qualidade da psique de nossos progenitores, e dos parentes e pessoas significativas, pela alimentação que recebemos, pela linguagem, pela educação, e por pressões e influências domésticas, pelas doenças e crises sanitárias, pelo clima em que vivemos, pela estrutura política e cultural de nosso local de origem, pela constante influência da propaganda política social, religiosa e econômica. Com o passar dos anos, cristalizamos esse condicionamento, por meio de nossas crenças, e pela incompletude de nossas próprias escolhas e experiências imaturas. Em nossa rebeldia não inteligente, descartamos o Deus de nossos pais, e criamos o nosso Deus, ou alimentamos a crença no ateísmo, ou no poder de Estado, sendo que por meio deste último, sustentamos o surgimento dos mitos. No início da fase adulta, ainda mais confusos, recorremos a vários sistemas de crença organizada, aos que se acreditam filósofos e mestres, e aos especialistas da psique, numa tentativa de superar nosso estado de confusão, mas os mesmos, por também estarem lutando para resolver a própria confusão, nos condicionam ainda mais. Desse modo, temos a cristalização de nossos condicionamentos, por meio das autoridades religiosas, dos especialistas da psique, da desordenada ordem social, da família separatista da qual fazemos parte, e de nossas confusas escolhas e experiências. Portanto, a exata natureza de nossos condicionamentos está no conteúdo da nossa compartilhada herança psicológica, conteúdo esse que se encontra em ação em todas as nossas atividades e relações, com coisas, pessoas e ideias. Por sermos condicionados por vários tipos de autoridade e mitos, é que não somos capazes de perceber a real realidade. Em todos os tempos e locais, o verdadeiro fator condicionante, está na herdada ignorância primordial compartilhada, o eu ilusório, o qual funciona em função do tempo. O eu ilusório é que se esforça para se libertar, assim, a exata natureza de todo condicionamento é o eu ilusório, o pensamento, que é a essência mesma do passado, que é produto do tempo, que é a resposta para a pergunta. Qual é a exata natureza do nosso sofrimento? É o separatista eu ilusório, o qual se esforça para se libertar, para alcançar, para rejeitar, e para vir a ser. Esse esforço para vir a ser, é um movimento no tempo psicológico, e nele há confusão e ansiedade por algo mais e melhor. Portanto, o eu ilusório é a exata natureza de todo condicionamento. Fomos inicialmente adulterados em nossa percepção da realidade, pelo eu ilusório de nossos progenitores, pessoas e ambientes significativos, e depois pelas confusas escolhas e experiências de nosso próprio eu ilusório. É da confusão do eu ilusório que surge o impulso emotivo reativo, para deixarmos de ser alguma coisa, e nos tornarmos outra coisa qualquer que, pelo nosso cálculo autocentrado, condicionamos-nos ser mais conveniente. Esse eu ilusório é condicionado pela educação, pela sociedade, pelos sistemas de crença organizada, pelas programações espiritualistas, pelos especialistas da psique, pelos conhecimentos, e pelas inúmeras experiências acumuladas e não compreendidas de forma devida. O eu ilusório é condicionado pelo ambiente, e por suas reações ao ambiente, e a várias formas de relação. Enquanto estamos condicionados por esse eu ilusório, só responderemos aos desafios do cotidiano, em conformidade com o nosso condicionamento. Dessa maneira, nunca pode haver uma lúcida, amorosa e integrativa reação assertiva. Estamos condicionados a reagir a qualquer desafio, como indivíduos partidaristas, seja da esquerda, da direita ou do centro, como nacionalistas, como patriotas, como conservadoristas, progressistas ou neoliberais, como membros de determinada raça, ou crença organizada, como tementes ou descrentes a Deus, e tal reação é fundamentalmente inadequada, adulterante e separatista. Daí surgem os vários tipos de conflito, não só individual, mas também entre grupos, partidos, raças e nações. Estamos condicionados em nossos padrões de conduta, em nossos limitados e, quase sempre, confusos e separatistas pontos de vista, atividades, intolerância, agressividade, por nosso dual estado mental, ódio e amor, prazer e dor, desespero e esperança, estamos condicionados pelas crenças, seitas e deus, ou deuses, de nossa concepção. Tudo isso é resultado do condicionamento que recebemos, o qual erroneamente é chamado de educação, e da influência adulterante da massiva propaganda social. Estamos condicionados por influências econômicas, climáticas, sanitárias, sociais, políticas, religiosas, pela tradição, e pela moral estabelecida. A maioria de nós, por estarmos condicionados por tais influências, somos seres de segunda mão, ou seja, somos copistas, imitadores, e por isso desprezamos, e não raro ironizamos e combatemos, qualquer coisa que não esteja nos estreitos limites de nossos condicionamentos. Nossa maneira de perceber o que acreditamos ser a realidade, está condicionada pelo nosso fundo psicológico, pelo tempo psicológico, o qual é o fundamento do eu ilusório, o qual, como já vimos, é o resultado de incompletas e incompreendidas experiências armazenadas na memória. Portanto, a lembrança e projeção das experiências passadas, está sempre adulterando a percepção do eterno momento presente. O eu ilusório está sempre adquirindo, medindo e rejeitando, tramando continuamente novas cadeias para o seu próprio condicionamento. O eu ilusório se apega ao que lhe é conhecido e agradável, rejeitando sempre o desagradável e o desconhecido. Precisamos transcender essa estrutura condicionada, para que ocorra a percepção da real realidade. Somente quando totalmente descondicionados de nosso adulterante fundo psicológico, é que somos verdadeiramente lúcidos, amorosos, criativos e integrativos, e só com tal qualidade de ser, é que pode-se realizar a significativa mutação em nossas atividades e relações. Quando recuperamos a incondicionada natureza transpessoal, ou seja, quando nos libertamos de todo condicionamento, é que somos um verdadeiro ente religioso, e não enquanto inconscientemente alimentamos qualquer tipo de crença, mito, autoridade ou falsa dependência. Todas as crenças, dogmas, sistemas e programações que defendemos, todas as autoridades e mitos, principalmente as espirituais, são formas de condicionamento e, portanto, têm de ser rejeitadas totalmente, porque só então se torna possível a percepção da real realidade. a qual é eterna, atemporal e não espacial. Só quando plenamente recuperados em nossa exata natureza incondicionada, é que somos capazes de compartilhar uma mensagem salutar, e revolucionária no mundo. Só do vazio de uma mente descondicionada, é que pode surgir uma coisa nova, e não da mente que está saturada, embotada, condicionada. O incondicionado não pode ser condicionado pelo que é produto do tempo. O incondicionado não pode ser reconhecido pelo que é condicionado. Só desse descondicionante, extraordinário, vigilante, sensível e penetrante vazio, é que pode surgir o libertário integrativo desconhecido. Para tanto, não podemos contar com nenhuma doação psicológica de terceiros, as quais são sempre produto do tempo. Temos que rejeitar todo o condicionamento do meio parental, social, cultural e pessoal. Temos que nos desidentificar totalmente dos velhos e adulterantes conteúdos do imaginal sensorial condicionado, para que o frescor de nossa exata natureza incondicionada, desde sempre presente, porém ainda encoberto, possa se revelar para nós de modo integral. Só a incondicionada natureza transpessoal é verdadeiramente lúcida, amorosa, criativa e integrativa. Quando estamos conscientes da totalidade do funcionamento do mecanismo de nossos condicionamentos, e de nossa total impotência para condicionar o descondicionamento integral, nessa percepção apresenta-se nossa incondicionada natureza transpessoal. Mas nossa estrutura mental emocional condicionada, deve-se descondicionar por si mesma, nada podemos fazer nesse sentido. Estando condicionados, não podemos atuar sobre o nosso próprio condicionamento, o que seria somente realimentar a estrutura condicionada. Não podemos descondicionar nossa estrutura condicionada, mas o próprio percebimento do fato de estarmos condicionados, produz uma vitalidade que, por si só, dissolve a estrutura condicionada. Quando, pela silenciosa, sensível e penetrante observação passiva não reativa, conhecemos o processo integral da estrutura condicionada, como ela a raciocina, como se dão os seus impulsos emotivos reativos, suas manias, tendências e falsas dependências, suas memórias e projeções, seus impulsos de medição, de fuga e divisão, suas ansiedades, medos e psicosomatizações, então podemos nos abster da herdada ignorância primordial compartilhada, o eu ilusório, e ao fazê-lo, descobrimos em nós uma natureza que é totalmente incondicionada, incondicionada transpessoal e atemporal. Essa qualidade incondicionada de ser, gera uma extraordinária paixão inenarrável, um entusiasmo imensurável, que dá origem à lúcida e amorosa autonomia psicológica, e só essa lúcida e amorosa autonomia psicológica, é que pode transformar a qualidade, e a intencionalidade de nossas atividades e relações. É somente na percepção plena de que o observador é a coisa observada, que ocorre o fim do condicionamento gerado pela herdada ignorância primordial compartilhada, o eu ilusório. Só então sabemos o que é a verdadeira significação das palavras, liberdade, felicidade e amor transpessoal. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti